Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Boa tarde. Estou aqui com meu cota cadáver. Prontos. Estamos de pedir essa trilha, né? A sequência das notas dessa trilha é a seguinte. Temos o Dó maior com sétima e Sol com nona. Pode ser assim. E o Dó menor com sétima. Depois, temos também o Lá menor com nona. É simples, é mais ou menos assim. É assim. Vamos só marcar. Vamos lá. Dó maior com sétima. Vamos. Depois, Sol com nona. Pronto, boa. Agora, toda ela completa é mais ou menos assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais ou menos assim Agora vamos juntos Chega Mais uma vez Tá bom, pronto Amanhã mais, não é? Tá bom, tá bom